Olá a todos, estamos com o Padre José Jorge, Diretor dos Solzianos do Afonchal. Bom dia! Bom dia! Como é saber que vão receber a próxima edição dos Jogos Nacionais Solzianos? O que é que se sente? Em primeiro lugar, uma alegria enorme. Eu estive em Hebra e organizei os Jogos Nacionais Solzianos. Organizaram o Afonchal numa ilha é um grande desafio, mas recebemos notícia com muita alegria e estamos já empenhados para que sejam jogos fantásticos, para que estas Casas Solzianos levem muita gente que nós vamos receber muito bem. O convite que eu faço aos atletas lá em casa é que, apesar de estarmos numa ilha, não tenham medo. Vão até a Ilha da Madeira, uma ilha fantástica, vale a pena visitar. Vão ser os Jogos Nacionais Solzianos únicos, porque celebramos 75 anos da presença dos Solzianos no Afonchal. Por isso, espero por todos vocês! Muito obrigada! Até lá! Obrigada, tchau!